Pessoal, desculpa. Então, legal. Se não, o pessoal do E-commerce Brasil brigar comigo. Bom, vamos começar. A ideia é que eu parte meia hora com vocês, falando um pouco do que eu vi lá no Shop.org em 2015. O nome da apresentação é que os tempos estão mudando. Então, vamos começar. Se vocês puderem interagir o máximo possível, eu sei que é meio difícil, porque vocês não podem falar. O máximo que vocês podem fazer é dar as interações dos botões e escrever na tela. Eu vou tentar interagir o máximo possível com vocês, às vezes parando, e vamos tentar fazer o mais interativo possível. Então, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Diego Felder, eu sou gerente do canal E-commerce na Cielo. Antes disso, eu sou graduado em administração pelo INSPER, fiz MBA em Stanford, comecei a minha carreira na McKinsey, fazendo vários projetos de varejo e bens de consumo. passei alguns anos morando em Redmond, perto de Seattle, nos Estados Unidos, trabalhando para a Microsoft Game Studios, fazendo principalmente jogos digitais, e alguns jogos de Kinect, focando em expansão do público, algo da Microsoft. Tipicamente, a Microsoft fazia jogos de, o pessoal fala, garotos de 18 anos, atirando na cabeça de garotos de 18 anos, é uma das que eu queria expandir esse público. E há quatro anos eu estou na Cielo, trabalhando primeiro com inovação, e depois, nos últimos dois anos e meio, trabalhando com e-commerce. Mas acho que o mais importante, já foi o meu terceiro, Shopping.org, e cada ano você, estando lá, você consegue sentir qual que é o clima da feira, qual que é o tema principal que está sendo abordado. Por exemplo, em Chicago, em 2013, deu para sentir que o tema era omnichannel, todo mundo falava disso. Integração dos canais, como é que eu faço para o cara pedir online, depois ir na loja buscar o pedido, interação do mobile, pesquisa na loja, abro o Wi-Fi para o cliente, não abro o Wi-Fi, como é que eu faço a atribuição dessa compra e por aí vai. Em Seattle, em 2014, um dos keynotes era do cara que escreveu um livro sobre a Amazon, que nos falou muito de marketplaces, como é que a gente concorre com a Amazon, diferenciação por mais conteúdo, a China, como é que a China é 90% marketplace, mobile, cada vez mais relevante. E esses foram, acho que, os principais tópicos. E esse ano na Filadélfia foi muito interessante porque não teve um tema tão claro, se você pudesse falar assim, a tendência do varejo, pelo menos a minha interpretação é essa. Acho que a principal mensagem para mim foi a velocidade da inovação tecnológica em diversas frentes. E o que eu quero passar para vocês nessa apresentação aqui são duas palestras, dois keynotes, o resumo de dois keynotes, os principais pontos que foram mais marcantes para mim e que falam muito desse tópico. A velocidade da inovação tecnológica e como que isso impacta todo mundo no dia a dia. Então, vamos lá. Quem introduziu o primeiro keynote foi o Casey Lobel, que é da Deloitte Consulting. E o principal ponto dele é a influência do digital no varejo como um todo. Ele mostrou como em dois anos apenas o digital teve um impacto gigante no varejo. Então, em 2012, a Deloitte fez uma pesquisa com consumidores e viu que só 5% da venda da loja física era influenciada pelo digital. Já esse número em 2014 era 49%, quase metade das vendas. De alguma forma, a venda no mundo físico foi impactada pela venda digital. Você está antes de entrar para comprar, você já fez alguma pesquisa, ou você usou o mobile para achar a loja antes, para fazer a geocasão, ou teve um cupom, recebeu um e-mail marketing, ou seja, é o meio digital influenciando a compra física. É incrível isso. Você tem apenas dois anos e é isso crescendo dez vezes. E o mobile é responsável por mais da metade dessa influência do digital. Isso significa que, no mercado americano, 1,7 trilhões em 2014 foram influenciados pelo digital. Então, nenhum varejista pode deixar de considerar esses canais. Não existe mais ter só uma loja física. Só para eu tomar uma ideia para a gente interagir um pouquinho, temos 61 pessoas em teoria participando. Se vocês puderem, eu vou zerar aqui o feedback, até para ver quem está acordado aqui. Se vocês puderem clicar no like, quem é varejista aqui? Se vocês puderem clicar no like, e quem não é varejista, clica em dislike, só para a gente também ter um... Está bom. Então, parece que é meio que meia-meia aqui. Está bom. E acho que isso é muito interessante para todo mundo. Então, por exemplo, na Cielo, em milha de pagamento, isso é super relevante para a gente também. Então, obrigado também, pessoal, pela participação. Na sequência aqui, ele falou um pouco das forças que estão moldando o mercado. O mercado está sendo influenciado tremendamente por uma série de forças que estão levando a uma transformação muito rápida. Então, você tem desde o consumidor, que está constantemente conectado, ele está cada vez mais movido por experiências e não mais simplesmente por produtos. É um pouco daquilo que a Apple faz muito bem. Você não compra mais um iPhone, você compra um ecossistema inteiro de serviços, Apple Store, Apple Music, tudo aquilo lá que... App Store, tudo que vem junto com o produto. E você tem a competição cada vez mais acirrada, você tem cada vez menos barreiras à entrada, você tem competição vindo de lugares totalmente não tradicionais. Você pode ser um cara de pagamentos, você, de repente, está concorrendo com o Google, você está concorrendo com o Apple, você é um taxista, você está concorrendo com a Uber, você é um hotel, você está concorrendo com o Airbnb. E nascem esses ecossistemas super complexos do nada. Você tem um monte de players novos na cadeia de valor. Então, muda toda a configuração do ecossistema, novos modelos de negócio, novas fontes de valor. Muda totalmente a regra do jogo. E isso faz com que ele termine a apresentação dele falando assim, que independente do player, mas principalmente focado no varejo, esse evento é muito focado para o varejista, ele fala assim, nunca venha com uma faca por uma briga de pistolas, por uma briga de revólveres, porque se você está brigando com o Google, com o Facebook, com o Amazon, você tem que investir em tecnologia como essas empresas investem, senão você vai ficar para trás. O Google investe em pesquisa e desenvolvimento o mesmo que a receita inteira de uma Niemann Marks, por exemplo, que é um grande varejista, maior de departamento de luxo americano. Então, como que uma Niemann Marks pode investir em tecnologia no mesmo nível que uma Google? Não consegue, então é muito complicado. Então, como que essas empresas conseguem manter o ritmo para conseguir inovar e competir com essas empresas? Esse é o grande desafio que todo mundo tem que, hoje em dia, enfrentar. E foi uma ótima introdução que ele fez para a apresentação seguinte, que foi parte do mesmo keynote, que foi do Salim Ismail, que é o diretor da Singularity University. A Singularity University é uma universidade focada em inovação que tem lá nos Estados Unidos. E uma das coisas que o Salim falou na abertura da universidade dele é que um dos trabalhos da Singularity University é ajudar a empresa a vencer a resistência que as pessoas têm a inovar. Então, ele diz que quando a gente quer inovar, os mecanismos de defesa da organização se movimentam para tentar resistir, como se fossem os anticorpos da organização e os inovadores são o vírus, são a doença que está tentando lá danar aquele organismo. De certa forma, é isso, inovar é a destruição contínua para a criação do novo. E ele, justamente, a apresentação toda dele foi falando sobre o ritmo da inovação. Então, ele começou com dois exemplos que mostram a velocidade exponencial dessa inovação. Então, o primeiro gráfico aqui dessa linha vermelha é o custo de iluminação ao longo dos anos, de 1300 até 2006. Então, imagina que em 1300 iluminação era super difícil de conseguir, você precisava queimar lenha, queimar alguma coisa e hoje em dia com energia elétrica é muito mais simples. Então, é meio óbvio, mas você vê que essa curva aqui tem um formato em que o custo tem uma queda super brusca. e no quadrado menor ele falou da lei de Moore que fala do crescimento exponencial do processamento da capacidade de processamento e do poder computacional. Em cada geração o poder de processamento dobra. Então, ele falou assim, realmente essa velocidade de essa aceleração da tecnologia ela é muito rápida. E os exemplos foram seguindo. ele veio trazendo sobre isso. Ele falou um pouco mais sobre a singularity em si, sobre a universidade. Então, o que ele fala? Os alunos da escola têm um desafio super ambicioso. Cada aluno lá tem a meta de influenciar mais de um bilhão de pessoas ou um bilhão de pessoas nos próximos dez anos. Desculpa, vou ler uma página lá. Na próxima década. Então, ou seja, cada aluno lá a ideia é que ele consiga criar uma empresa, sair da universidade e criar uma empresa, um projeto que influencie mais de um bilhão de pessoas na próxima década. E uma outra coisa super interessante sobre a Singularity University é que eles trazem executivos C-level para palestras e nessas palestras eles expõem muitas das inovações que ele trouxe na apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês e 75% desses executivos não tem nenhum conhecimento dessas inovações. Mas, depois de ouvir essas apresentações, eles voltam para casa com missão de casa. Ou seja, essas coisas que ele mostra são muito relevantes no dia a dia das empresas. Isso mostra que a gente precisa fazer um trabalho melhor como organizações de entender qual que é o impacto que essas inovações todas podem ter no nosso dia a dia. Tá legal? Então, uma das primeiras coisas que ele trouxe dessas inovações é a Internet of Things. Eu vou zerar aqui o feedback. Quem já ouviu falar de Internet of Things? Ou Internet das Coisas? Tá. Tá vendo aqui que a maioria colocou que sim, uma pessoa colocou que não. Uma pessoa colocou que viu a palavra. Legal. Então, o que é a Internet das Coisas? São dispositivos falando com dispositivos. Então, os exemplos clássicos que as pessoas falam agora com a ideia dos wearables, do relógio inteligente que vai rastrando tudo na tua vida. Ou então, por exemplo, a geladeira inteligente, a máquina de lavar inteligente. exemplos de negócios, a máquina da Cielo, por exemplo, pode mandar informação direto para os sistemas da Cielo para fazer controle de disponibilidade, controle de sinal. Isso faz com que o número de coisas conectadas aumente muito. Até hoje, a Internet basicamente foi para conectar pessoas. Então, as pessoas se comunicando umas às outras e isso possibilitou um monte de conexões. mas, à medida que você começa a conectar as coisas, o número de conexões começa a crescer exponencialmente. Então, o termostato inteligente, por exemplo, que se liga direto na central meteorológica e ajusta a temperatura da tua casa à medida que a previsão do tempo muda. Isso tudo acontece de forma automática, sem nenhum tipo de intervenção humana. Então, a máquina de lavar louça que pede sabão em pó automaticamente à medida que os ciclos de lavagem vão acontecendo e também sem nenhuma intervenção humana. A geladeira que conversa com a etiqueta RFID que está no leite e pede o leite automaticamente no supermercado sem que não tenha nenhum tipo de intervenção humana. Se você extrapola isso, o supermercado também pede automaticamente no fornecedor mais leite quando o leite acaba no estoque do supermercado. E se você vai indo nisso, é incrível a quantidade de coisas que isso pode acontecer. Se vocês olharem no gráfico, a expectativa é que essa curva de número de conexões seja uma curva exponencial incrível. Então, em 2020, se estima que tenham 50 bilhões de dispositivos conectados. Em 2030, sejam um trilhão de dispositivos. Então, gerenciar isso e a quantidade de oportunidades que isso pode trazer é uma coisa realmente incrível. uma outra oportunidade que ele trouxe que também é um potencial muito grande é um software capaz de reconhecer o humor simplesmente pelo tom de voz e, na verdade, vários indícios estão transmitidos pela voz de quem emite. Isso baseado em 18 anos de pesquisa. Vocês podem até baixar. Na App Store tem um app que se chama Moody's. Dá para baixar e testar isso. Então, você grava uma pessoa falando e ele te fala se a pessoa está feliz, está distanciosa. E, se você tem essas aplicações, isso são enormes. Imagina no teu call center você poder atender uma ligação e já falar assim se essa pessoa tem alta propensão de comprar porque ela está feliz. Ou, então, se essa pessoa está muito frustrada vou passá-la para o meu atendente mais experiente. Porque é uma pessoa que está mais frustrada. se você está um pouco menos frustrada posso colocá-la para uma pessoa que está um pouco menos experiente. Enfim, você começa a ter uma série de coisas que você pode fazer de maneira muito mais inteligente entendendo o que está passando na cabeça da pessoa simplesmente entendendo o tom de voz dessa pessoa. O que mais? Biotecnologia e bioinformática. Isso é uma outra área que a gente está fazendo a gente começando a arranhar a superfície do potencial aqui, segundo o Salim e o Ismael. Se você pensar o custo de sequenciamento do DNA era uma coisa que custava milhões de dólares há uma década atrás, duas décadas atrás. Hoje em dia já para sequenciar o DNA de uma pessoa custa mil dólares. Mas isso está seguindo a lei de Moore. Então, a expectativa é que daqui a alguns anos já custe poucos dólares para sequenciar o DNA de uma pessoa. Então, não é impossível imaginar que daqui a alguns anos cada vez que você for ao banheiro você vai poder fazer todo o sequenciamento do teu DNA e isso vai ser automaticamente enviado para o teu médico e ele vai poder diagnosticar se está tudo bem com você, se alguma coisa mudou, se tem alguma doença que está surgindo, se tem algum problema, alguma coisa que você precisa imediatamente passar lá no médico para ver e fazer algum exame adicional. então, isso é extremamente poderoso. É uma coisa que realmente vai mudar a medicina diagnóstica de uma maneira incrivelmente forte. Outras duas tendências também que parecem até ficção científica uma relacionada à bactéria dentro do nosso organismo. Eles conseguem conseguir bons resultados, por exemplo, substituindo a bactéria que tem no estômago de uma pessoa e fazendo isso de uma maneira estruturada. Eles conseguiram ótimos resultados em relação ao tratamento da diabetes. Então, isso já é uma coisa super interessante para ser estudada. E um outro que é realmente ficção científica, parece ficção científica, mas já tem empresas fazendo, você conseguir interpretar sonhos. Eles conseguem captar imagens dos sonhos das pessoas, armazenar essas imagens e reproduzir essas imagens para a própria pessoa. Então, você consegue enxergar os seus sonhos, consegue gravar e reproduzir os seus sonhos para você. Então, é uma coisa realmente muito maluca que já está batendo na nossa porta. Já tem empresas fazendo isso hoje em dia. carros autônomos. Essa é uma que provavelmente todo mundo já ouviu falar. O Google faz bastante barulho sobre isso, o Google investe muito nisso, mas hoje em dia não tem uma empresa automotiva que não está investindo nisso. A própria Tesla, que faz os carros elétricos mais populares hoje em dia, mais populares de popularidade que eles são caríssimos. Lá nos Estados Unidos está fazendo o seu próprio carro autônomo. Carros e caminhões autônomos também vão ter um impacto muito significativo na sociedade. Você pensa em quão eficientes eles vão ser para o transporte de pessoas e mercadorias. Eles tiram muito da ineficiência do jeito que a gente dirige. Eles podem otimizar rotas todos os tempos de deslocamento. eles tiram muito do fator humano de erro de risco e eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Então, em menos de cinco anos provavelmente eles vão estar comercialmente viáveis e em dez anos eles vão ser super popularizados. Então, isso é uma das coisas que vão profundamente mudar o jeito que a gente transporta pessoas e mercadorias. outra coisa é o custo da energia solar. Eu estou passando rápido, gente, porque é bastante coisa e a gente tem pouco tempo. Então, eu queria chegar também na segunda apresentação que é bem legal. A ideia é de mostrar para vocês a velocidade da transformação tecnológica. Um outro efeito, uma outra inovação é o custo da energia solar caindo bastante de maior potência acelerada. Aqui no gráfico você vê a queda acentuada do custo da energia solar nos últimos quatro, cinco anos. E ela já está se aproximando muito da faixa do custo por quilowatt hora do carvão e do gás natural. E isso é uma energia limpa, uma energia amplamente acessível e isso também pode ter um impacto muito, muito significativo na sociedade. Vai democratizar também essa geração de energia e isso tem um impacto muito grande. Agora, essa velocidade de inovação é uma coisa para a qual a sociedade não está pronta, segundo o Salim. Ele fala que enquanto a gente espera a vida local e linear, no fundo, ela está acontecendo de maneira exponencial e global. E o Douglas Adams, o Carlos Roberto perguntou se o material estará disponível para download. Eu acho que isso é uma pergunta mais para o pessoal do e-commerce Brasil, mas acredito que sim. Tudo isso pode ser assistido depois. Na verdade, sim, o Carlos está gravado, isso pode ser assistido depois. e o arquivo fica disponível também. Tá bom? Então, o Douglas Adams é um escritor inglês e ele fala que após os 35 anos, tudo que acontece, tudo que é inventado, a gente imagina que ele é contrário à ordem natural das coisas, a gente tem uma reação muito negativa a ele. E essa reação é involuntária, é uma reação da miguel ao nosso cérebro. uma coisa que é natural do ser humano, resistir à inovação, resistir à mudança. Então, a gente não está preparado para essas mudanças todas. Então, a gente tem que encontrar maneiras de se manter flexível e se manter aberto a esse ritmo franético de inovação. E a gente é muito ruim em prever como que as coisas vão acontecer. Inclusive, os maiores experts, a gente falou agora há pouco do custo da energia solar, e o maior expert em energia solar, ele previu em 2014 que a energia solar tinha chegado no seu mínimo de custo, porque ele disse dados os componentes necessários para criar os painéis, o custo nunca vai ser competitivo com carvão e gás natural, porque nunca vai chegar abaixo de um dólar por quilowatt-hora. E aí, hoje em dia, em 2014, na verdade, o custo já chegou a 50 centavos. Então, assim, os especialistas, na verdade, são os que têm mais dificuldade em prever o que vai acontecer, justamente porque eles sabem tanto do assunto e acham que conseguem prever o que vai acontecer. A gente, na Cielo, fez um exercício que, para mim, foi bastante interessante, que eles pediram para a gente escrever, e eu recomendo que vocês façam esse exercício, é interessante, escreve como era um dia há 30 anos atrás. E aí, você escreve coisas do tipo, você acha conversado como o povo, como a gente era primitivo há 30 anos atrás. Não tinha internet, não tinha celular, os canais de televisão eram super limitados. Você marcava encontro com alguém, você tinha que encontrar a pessoa na hora exata, no lugar exato que você marcou. se a pessoa não aparecesse, era um puta problema, você não tinha como encontrar a pessoa, você tinha que esperar lá. E se a pessoa não aparecia por, sei lá, X horas, você estava disposto a esperar, você tinha que se ligar para a polícia, sei lá, ligar para todas as pessoas que você conhecia em casa, porque não tinha onde mais ligar. Você ligava o teu carro a álcool, ficava 20 minutos esperando ele aquecer, enfim. Acho que nem todo mundo aqui viveu por isso, todo mundo aqui deve ser relativamente jovem, a gente era criança quando isso estava acontecendo, mas imagina no escritório, você queria se comunicar com alguém, você tinha que levantar e ir até lá. Então, pegava o telefone e ligava, se a pessoa não estava, ligava a mensagem. Enfim, a gente fica pensando assim, nossa, como era primitivo, a máquina de escrever, e a gente dá risada disso. E aí, quando a gente pede para pensar, 30 anos para frente, as pessoas começam a falar coisas que são todas as coisas que estão presentes hoje. Ah, eu vou chegar no escritório e vão me reconhecer pela minha ilha. Já existe hoje. Ah, eu vou chegar no escritório e não vou ter computador, ele vai ser projetado na minha mesa. Já existe hoje. Ou seja, tudo que a gente acha que é muito futurista são coisas que estão na iminência de acontecer. Daqui a 30 anos, são coisas que a gente não consegue nem imaginar. então a gente realmente tem que fazer um exercício de observação muito grande para conseguir prever o que vai acontecer no futuro. E aí, o Salim começou a falar de consumo colaborativo e deu o exemplo da Airbnb, que está caminhando para ser a maior rede de entrega do mundo e não é dona de nenhum quadro. de hotel. O próprio Uber, que é a maior frota de táxis do mundo, a maior frota de carros de transporte de passageiros do mundo e não tem nenhum carro. E essa tendência, na verdade, transcende várias indústrias. Empréstimo bancário, crowdfunding, você fazer investimento em empresas, enfim, é uma tendência que está realmente vindo para mudar várias indústrias. e ele entendeu que isso é um fenômeno que lhe chamou de organização exponencial. São empresas que trabalham essa escala e as ideias. Imagina que, nessas empresas, o custo marginal tende a zero. Elas se alavancam da comunidade e das ideias que fundaram essas empresas. Então, pensa no Airbnb. Qual é o custo de adicionar um quarto? É zero. Praticamente zero. Qual é o custo de adicionar um motorista mais no Uber? É praticamente zero. Então, o livro dele, que é Organização Exponencial, fala justamente sobre isso. e basicamente scale and ideas são os fundamentos da empresa exponencial, que é ter o staff on demand baseado na comunidade e nas crowds, nas multidões, algoritmos, ativos alavancados, ou seja, não são deles, são de terceiros, autoengajamento, processos com muitas interfaces, experimentação, autonomia, tecnologia social, enfim, tudo que tem a ver realmente com Uber e Airbnb como bons exemplos. E ele deu mais um exemplo, que é o exemplo do Soylent, que é um alimento à base de soja, que é o objetivo do fundador é fazer um alimento perfeito nutricionalmente e ele está tratando esse alimento como se fosse um software open source. A fórmula do Soylent é aberta para a comunidade e eles vão lançando releases novos. Cada vez que tem uma alteração na receita, eles lançam uma versão nova. Eles já estão na versão 1.4 e eles vão tratando isso realmente como se fosse um software e a comunidade interfere muito na receita. Eles fazem novas versões, eles fazem sugestões, vão mudando. Então, o ponto dele é que nem a alimentação está livre desse fenômeno da organização exponencial. E, bom, isso é o fim dessa primeira apresentação e fecha o tema da velocidade com que as coisas estão mudando. E aí, como que a gente lida com essa velocidade de transformação? Uma alternativa é a gente pensar de um jeito diferente. E por isso que eu trouxe essa segunda apresentação, que é do professor Justin Farrell, que é um diretor da Design School de Stanford. E ele fala sobre Design Thinking, que é um jeito diferente de encarar problemas. Eu vou zerar aqui. Quem já ouviu falar de Design Thinking? Tá, legal. Bastante gente vai falar aqui. Então, Design Thinking é um processo de desenho focado no ser humano. E uma coisa interessante, a revista Wired perguntou para a Melinda Gates, a esposa do Bill Gates, qual que era a inovação que impactou mais vidas nos países emergentes. E ela escolheu justamente o design centrado nos humanos, que tem tudo a ver com a filosofia do Design Thinking. E o Justin Farrell destacou isso como algo super relevante, porque um jeito diferente de pensar foi algo que a Melinda destacou realmente como algo que a coisa mais importante para ajudar pessoas no mundo. Então, você vê um pouco o poder disso, de um jeito diferente de pensar. E uma coisa muito interessante da Design School que vale a pena destacar é que os projetos lá são todos multidisciplinares. Então, se pega sempre um cara de business, um cara de... Sempre não, né? Tipicamente, um cara de business, um cara de design, um cara de engenharia, um cara de medicina, e você bota eles para trabalhar de uma maneira que eu chamo de colaboração radical. Então, eles realmente querem que todo mundo esteja muito imerso na experiência e trabalhando muito intensamente juntos. E o... Os mindsets que regem a escola fazem com que ele tenha um processo muito bem estruturado para endereçar os problemas deles. e o que eles querem principalmente é ampliar a perspectiva sobre o problema de direção atacado, né? Então, como que você foge da resposta dos cavalos mais rápidos? Ou seja, você pergunta para as pessoas que andam a cavalo, que precisam do cavalo para o meio de transporte. O que você precisa, como... O que você quer para o teu transporte ser melhor? Tipicamente, se você perguntar, eles vão te responder querendo os cavalos mais rápidos, né? Eles não vão falar que queremos um carro, né? Aquilo é muito fora da realidade dele. Então, a ideia aqui é que você precisa sim entender a necessidade do indivíduo, mas você precisa ir mais além do que se você perguntar para ele. Você precisa entender profundamente e de uma forma muito empática para poder ter uma ideia realmente diferente. E um outro conceito super importante é o conceito de pensamento divergente versus pensamento convergente, né? Que as pessoas tipicamente quando recebem um problema, elas vão logo tentando fechar numa resposta. Enquanto que o pensamento, que é o pensamento convergente, o pensamento divergente é a medida que você recebe um problema, você tentar abrir o seu leque de opções e tentar, esse realmente é o problema que eu deveria tentar responder? Ou existem outras formas de encarar esse problema para ver qual é o jeito certo de encarar isso? E a gente tem exemplos que vão deixar isso mais claro depois. uma das filosofias da Bisco é realmente abraçar a experimentação. E esse é um exemplo muito legal que ele deu lá de um engenheiro da General Electric que tinha desenvolvido a máquina de tomografia computadorizada e era uma máquina lida de mercado, sei lá, 90% de market share, super lucrativo, mas quando ele foi para campo para avaliar o produto dele, ele descobriu que a máquina dele tinha um problema muito grave. 80% das crianças que usavam a máquina tinham que ser sedadas. E vendo a criança usar a máquina e vendo que as crianças sofriam, se você olhar a foto menor aqui na esquerda, ele sentiu que ele estava falhando como designer, porque ele falou assim, as crianças não se sentem confortáveis lá e por isso elas precisam ser sedadas. Então, ele falou assim, eu preciso dar uma solução para isso, né? Então, ele entrevistou crianças, entrevistou pais, tentou entender o que poderia ajudar a situação. Ele acabou criando o conceito da experiência completa para as crianças, né? Então, eles criaram essas máquinas, como vocês podem ver aqui na direita, em que toda experiência é feita para que a criança se sinta dentro do mundo à parte. Então, dentro da máquina tem sons, imagens, cheiros, a própria enfermeira ao enfermeiro, estão usando, ao invés de um uniforme hospitalar branco, estão usando uma fantasia do tema, né? Então, um tema é pirata, outro tema é uma aventura submarina. Então, a criança acaba envolvida no mundo e tem todo um contexto em que ela precisa ficar parada enquanto ela está na máquina, porque aquilo lá dá para ela um tipo de recompensa relacionado à história. E, graças a isso, eles conseguiram reduzir a taxa de sedação de 80% para 1%. Então, um mega caso de sucesso de como redefinir o problema baseado nessa experimentação. E aí, em relação ao processo, um outro mindset deles é be mindful of the process. No processo deles, eles sempre começam com empatia, para realmente entender a necessidade e presenciar tudo, né? Estar bem presente no momento em que a pessoa cuja dor você quer resolver está sentindo aquela dor. E você começa expandindo o problema, né? Depois, você define o problema e você foca, assim, ok, esse problema que eu vou resolver. E aí, você tem uma parte de gerar ideias, né? de ideias em que você entra para o pensamento divergente. E aí, que realmente você está trocando as etapas de pensamento convergente para pensamento divergente como no gráfico aqui. E aí, depois, você entra na parte de tentar focar em qualquer resposta. Como é que você faz isso? Com protótipos, com testes, que entra num outro princípio deles, que é o show, don't tell, de você fazer coisas bem práticas e um viés para a ação, né? Então, é um processo muito legal. E a verdade é que quem tiver a possibilidade de ter mais contato com o design thinking é uma coisa que eu realmente recomendo. E aí, um exemplo prático disso que ele mostrou lá, é um grupo de alunos de Stanford da B-School, eles receberam o desafio de ajudar uma comunidade na África que estava com um problema de mortalidade infantil, estava muito alta com bebês sem-nascidos e que não estavam sobrevivendo, tinha muitos bebês que eram crianças prematuras, porque as mães estavam mal-nutridas, enfim, não tinham um cuidado pré-natal legal, os bebês não tinham prematuros e eles falaram assim, legal, então a gente vai fazer uma incubadora melhor para ajudar esses bebês nascidos a terem uma chance melhor de sobreviver. E aí, quando eles foram lá para o país, eles chegaram nos hospitais e viram que as incubadoras estavam muitas vezes vazias. E eles ficaram no desafio de falar assim, bom, então, como que eu como que eu encaro esse problema, qual que é o jeito que eu resolvo esse problema? E aí, eles foram nas cidades, conversaram com as mães, conversaram com os médicos, entenderam os problemas e eles viram que grande parte do problema está em que as ciências não chegam nem nos hospitais, o problema está, inclusive, no transporte. E eles inventaram essa, como se fosse uma espécie de saco de dormir para as crianças, um híbrido entre um incubador e um saco de dormir, eles chamaram isso de Embrace Infant Warmer e esse saco de dormir consegue manter a criança viva por até quatro horas, dá tempo da criança chegar até o hospital e, de fato, chegar na incubadora. Ela é acessível, ela é barata e, com isso, eles conseguiram distribuir mais dessas infant warmers nas comunidades carentes e tiveram um resultado muito bacana, mas, para conseguir chegar nisso, eles tiveram que redefinir o problema. Não era como fazer uma incubadora melhor, era como fazer uma que fosse acessível, barata, que tivesse distribuída nas comunidades carentes, que fosse transportada. Então, esse é um exemplo de como redefinir o problema e começar dos zeros para conseguir realmente vir com uma solução totalmente inovadora. Então, eu encerro aqui a minha participação. Eu não sei se vocês têm perguntas, mas, como um pensamento final, eu acho que a conclusão aqui, que já passei até dez minutos no meu tempo, é que a mensagem que fica para mim do senhor.org é essa, que a gente realmente está vivendo numa época muito especial, que esse ritmo da inovação está muito acelerado, a gente está vendo hoje, na prática, coisas que parecem, de fato, ficção científica e que a gente precisa muito resistir essa nossa reação natural das nossas amigas, de falar assim, não, isso tudo é muito novo, isso não é para mim, e achar jeitos diferentes de pensar. E por isso que eu acho que o design thinking é um jeito de uma maneira estruturada nos forçar a pensar de uma forma diferente, buscar novas maneiras de encarar os problemas, mas existem várias outras formas e eu acho que todas as empresas precisam de uma, de algum jeito se estruturar para fazer isso. Eu acho que a mensagem que fica para mim é essa, que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham gostado e fica aberto para perguntas, tanto agora ou por e-mail, o meu e-mail está na tela aí de vocês e é isso. Perguntas? Ah, tem no PR tem duas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que é como as empresas, como o varejo enxerga o futuro da competição com as empresas de tecnologia? Do João Cabo Magioto. Deixa eu ver se eu entendi sobre essa questão. Se eu entendi a pergunta é isso, como que as empresas de varejo podem competir com as empresas de tecnologia? Bom, se eu entendo bem, hoje em dia as empresas de tecnologia não estão competindo diretamente com o varejo. No fundo, muito do que as empresas de tecnologia fazem são bem complementares. com as empresas de varejo. Mas, de fato, alguns setores, como, por exemplo, pagamentos, têm concorrência mais direta. E o ponto aqui é, e que foi o ponto na introdução, se esses caras querem entrar no teu mercado, você precisa se preparar. Então, se a Apple ou o Google resolvem entrar no teu mercado, é muito difícil realmente competir com eles e você precisa de agilidade, você precisa focar no teu, naquilo que você sabe fazer melhor. Então, acho que o desafio que fica é esse e não tem resposta fácil, porque os caras têm muito dinheiro, têm muito recurso, têm os melhores talentos de desenvolvimento e um caminho para os varejistas especificamente é fazer parceria com essas empresas, eu diria. Hoje em dia, pelo menos no que eu enxergo, a Apple, Google, Facebook, a parte de varejo dos caras é da Apple simplesmente para os produtos deles e o resto que eles estão fazendo é muito complementar. Apple Pay, Google Pay, toda a parte de offers, o Google é um grande parceiro dos varejistas, inclusive. Tá bom? Espero que tenha a resposta. Tá bom? Mais uma pergunta. Tem uma aqui da Mara Romão. Qual a relação da tendência da Internet of Things com o trabalho em e-commerce? Bom, essa é uma pergunta legal. Se você enxerga que num futuro próximo a gente pode ter pedidos vindo da geladeira, da máquina de lavar, pedidos automáticos vindo de várias fontes, as empresas de pagamentos e as empresas varejistas em geral precisam estar preparadas para receber pedidos de qualquer tipo de dispositivo. Então, acho que essa é uma tendência que realmente a gente precisa se adaptar para conseguir receber esses pedidos de uma maneira que isso seja simples e fácil de trabalhar. o nome do ar que com essa voz se chama Moody. Moody's Emotions Analytics E aí Moody's Emotions Analytics O livro Sobi Exponential Ah, The Exponential Organization A do próprio Salim Ismail Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui se o ramo de calçados pode ser impactado pelas inovações tecnológicas? Eu acho que sim, eu acho que não tem nenhum ramo que de alguma forma seja blindado. O próprio Salim ele ranqueia os ramos de acordo com o nível com que a informação é quão importante é a informação para aquele ramo. Então, os bens as indústrias em que são pautadas em bens físicos ou são menos baseados em informação a disrupção é mais lenta. Então, por exemplo, uma indústria de produção de aço a disrupção é mais lenta do que numa indústria que seja puramente informacional. Então, no caso de sapatos, eu diria que o impacto é mais lento, mas todas as indústrias estão sujeitas a esse tipo de disrupção. Você pode imaginar, por exemplo, alguém que pudesse fazer com que a produção de sapatos fosse descentralizada não é. Se tivesse várias costureiras preparando sapatos, estou inventando aqui, de titanato, e toda a produção fosse gerenciada num aplicativo. Imagina, sei lá, o Uber do sapato. Ou, então, simplesmente a distribuição, você precisar num jeito totalmente de distribuir. então, eu acho que realmente pega outro tipo de tecnologia, pega a tecnologia de produção, você acha um jeito muito mais eficiente de produzir. Uma das tecnologias que se falou muito no software.org também foi a impressão 3D. A gente não falou de impressão 3D aqui, mas estava no slide do título. Imagina que você pudesse imprimir um sapato customizado para o teu pé. hoje em dia, eu preciso escolher entre sapato 42 e 43, mas, no fundo, sei lá, meu pé direito é 42,2 e o meu pé esquerdo é 42,4. Imagina que eu pudesse imprimir um sapato exatamente do tamanho do meu pé. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pode ser imprimir na minha casa. Isso é uma coisa que pode ser um impacto muito grande para a indústria de vocês. Olha, tem uma pergunta nova aqui do Carlos. Como você ver a tendência de Omni no Brasil atualmente? Como o varejo nacional tem reagido a isso? Então, a pergunta é como eu vejo a tendência de Omni Channel no Brasil? Como o varejo nacional tem reagido a isso? Bom, Carlos, eu acho que se fala muito de Omni Channel no Brasil, em vários lugares. Eu ainda não vi muitos varejistas brasileiros fazendo implementações de Omni Channel. tem alguns varejistas fazendo coisas bacanas, mas são, acho, que ainda poucas implementações. No fundo, até nos Estados Unidos, você vê poucos varejistas que fizeram isso de uma maneira interessante. A gente, nessa viagem, por exemplo, visitou a Bloomberg, a Bloomingdale, desculpa, uma loja de departamento grande lá. e quando eles têm, falam muito de Omni Channel lá, mas quando você faz uma compra na internet lá, por exemplo, no e-commerce deles e quer buscar na loja, Bloomingdale's. É uma grande loja de departamento. Quando você faz uma compra na internet e quer buscar na loja, eles têm até quatro horas, um funcionário da loja, tem que ir correndo no estoque da loja, buscar o produto e separar para o consumidor. E a pessoa na loja contou para a gente que surgiram um monte de problemas para eles. Eles várias vezes não têm o produto que eles achavam que tinham, mas na loja tem muita quebra de estoque, o produto não está lá quando eles achavam que estava. Então, o cliente comprou o cinto preto, mas a mulher do caixa quando passou o cinto preto, na verdade, o cinto lá era azul escuro. Então, quando a consumidora vai buscar o cinto, ela descobre que não tinha mais cinto preto, tinha só azul escuro. Então, esse tipo de interação entre canais ainda não está funcionando muito bem. Inclusive, muitos varejistas grandes aqui no Brasil separaram totalmente a operação virtual da operação física. Então, são entidades separadas, inclusive pessoas jurídicas separadas, com estoques separados. Então, essa integração é super complexa. Então, acho que Omnichannel é muito mais um desejo das empresas de atender um comportamento do consumidor, mas que na prática é muito difícil de executar. eu acho que a gente ainda está longe realmente de uma experiência de consumidor que funcione bem e de uma experiência de loja que funcione bem. Exato. Inclusive, o João colocou aqui o maior desafio é convencer o pessoal da loja. Exato. Eu ia falar exatamente das comissões. O pessoal da loja ele vê a venda do e-commerce como uma concorrência. Então, acaba sendo difícil convencer já dar o atendimento do cara que vem via e-commerce. O Carlos coloca aqui que é mais fácil aplicar em empresas de menor porte. É verdade. Até porque inclusive acho que talvez a primeira empresa Omnichannel de verdade a gente veja uma empresa que nasce a Omnichannel. se a gente imaginar que uma empresa cria seus sistemas todos já pensando nisso a gente consiga ver uma boa implementação. No ano passado no shop.org a gente viu uma empresa que se chama Hointer vou escrever aqui Hointer vale a pena entrar no site deles. eles fizeram um conceito de loja Omnichannel que estão lá em Seattle que é bem legal e lá acho que é o mais próximo que eu já vi do Omnichannel perfeito que você a loja física em si ela é mais para você ter uma experiência de experimentação ver as roupas sentir as roupas de se quiser provar tudo isso mas o estoque é todo centralizado assim não tem estoque nas araras assim não tem araras per se e não tem caixas todo caixa é um caixa que você faz no celular né então ele acaba conseguindo fazer a experiência em store mais parecida com a experiência online e isso gera vários benefícios para o Omnichannel vale a pena conhecer procura lá no Google Reuter e eles funcionam tão bem a tecnologia que eles acabaram virando uma empresa de tecnologia mas de fato eu respondo a tua pergunta acho que no Brasil tem bastante boa vontade tem algumas empresas que estão fazendo alguns exemplos de compra online retira na loja mas eles não conseguem se livrar desses desafios de integração entre sistemas e de convencer a equipe na loja de lidar com isso o Alexandre pergunta se existe algum case de como remunerar o vendedor da loja física que vão se sentir ameaçados pelo e-commerce eu não conheço Alexandre um case que tenha funcionado se alguém tiver um aqui para para mencionar mas acho que também não seria tão difícil de fazer no fundo mas eu não consigo te falar nenhum que eu tenha que eu tenha visto Sheila de nada obrigado pela participação é isso aí cara tem muita gente que considera o e-commerce como mais uma loja vários clientes nossos aqui da da Cielo que quando visitam o cliente ele fala assim com muito orgulho já somos a maior loja eles tem várias lojas físicas eles falam o e-commerce é a maior loja da rede eu falo assim não acho que não faz muito sentido comparar vocês com as outras lojas vocês são um canal mas enfim acho que é um conceito bastante comum das pessoas se compararem a uma loja física como se fosse mais uma loja muito bom pessoal obrigado pela participação de todo mundo acho que foi super bacana essa discussão no final e o meu e-mail está à disposição de vocês o material também vai ficar à disposição de vocês e queria agradecer muito pela participação ativa de todo mundo fico à disposição aí de vocês pelo e-mail por tudo tchau tchau obrigado tchau tchau